Você sabia que uma boa noite de sono reduz o estresse, alivia as tensões, ajuda no raciocínio, na memória, no humor, rejuvenesce a pele e ajuda o sistema imunológico? No vídeo de hoje vou te mostrar um produto que vai te ajudar a conquistar tudo isso. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 e por aqui eu falo sobre o universo feminino dessa mulher madura que vos fala. Fisicamente falando, uma boa noite de sono depende de um bom colchão e de um travesseiro que funcione pra você. E por falar em travesseiro, eu quero te mostrar esse travesseiro da One Sleep que é o Snow. Esse travesseiro tem muita tecnologia e praticidade envolvida. E você quer saber como? Calma que eu vou te contar tudo que essa belezinha pode fazer por você. Mas antes, aproveita agora e se inscreve aqui no canal Silvia Gonçalves. Aproveita pra ativar as notificações pra você ser avisado que quando tiver vídeo novo no canal você vira assistir. E olha, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita pra curtir esse vídeo, combinado? Agora eu vou te mostrar como que veio o travesseiro Snow. Ele vem aí, olha, nessa caixinha que você nem acredita que tem um travesseiro, mas tem. Nessa bolsa pink, que é uma graça. E dentro vem umas instruções pra você ter uma boa noite de sono, dicas. A One Sleep faz isso pra te dar as melhores orientações. Bom, agora eu vou tirar o travesseiro daí de dentro da bolsa. E olhando assim, parece até que ele é pequenininho, miudinho, fininho, mas não é nada disso. Conforme você for tirando ele de dentro da embalagem compactada a vácuo, ele vai tomando a sua forma. Na verdade, o travesseiro, ele vai precisar de três horas. E eu registrei os momentos aonde ele está inchando. Dá uma olhadinha. Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois No mercado existem três tamanhos de travesseiro. O king, o queen e o padrão. Esse aqui é um tamanho padrão com 50 centímetros por 70 de comprimento e 16 de altura. Esse travesseiro da One Sleep, o Snow, ele vem com essa capa feita em malha de bambu. E ela garante um frescor na hora de dormir, o aquecimento que a cabeça da gente pode proporcionar. É um tecido mais frio, ajuda na parte da transpiração, além de ser uma malha de um toque assim, olha, é muito macio. E essa capa, ela guarda os flocos de espuma que possuem memórias. A espuma possui tecnologia construtiva em memory foam flakes, que são os flocos de espuma de memória. E esses flocos são combinados com partículas de gel infusas no travesseiro, auxiliam na absorção e distribuição uniforme da pressão exercida pela cabeça e pescoço, aliviando e prevenindo a ocorrência de dores causadas por pontos de pressão. O outro diferencial que esse travesseiro tem é que ele é totalmente regulável. Se você gosta de travesseiro alto, ele vai te atender porque são 16cm de altura e uma densidade que deixa bem confortável pra quem costuma dormir de lado. Lembre-se que você tem sempre que avaliar a altura do ombro até a cabeça. O travesseiro, ele deve entrar nessa distância pra te dar conforto e manter sempre a sua coluna totalmente reta com o pescoço. Porém, se você gosta de travesseiros um pouco mais maleáveis ou dorme também, tanto de bruxo quanto de barriga pra cima, você pode regular esse travesseiro do jeito que você quiser. Basta você retirar essas espumas e ir afofando o travesseiro e ir percebendo qual é a maciez e a altura mais desejada pra você. E essa quantidade de espuma que você retira, claro que pode entrar em outro travesseiro e acaba que você comprando um, dependendo, você pode até conseguir mais de um. Olha que legal! E quando a gente fala de ajustar a altura, isso já te dá uma tranquilidade para as compras online. Sabe por quê? Porque a chance de errar é pequena. Quando você tem um travesseiro que ele pode ser ajustável de acordo com a sua necessidade e com o seu conforto, a compra começa a ficar mais assertiva porque a chance de errar é bem pequena, concorda? Não sei se você sabia, mas um travesseiro, ele precisa ser trocado a cada dois anos. Olha, eu não sabia disso e só descobri depois de pesquisar e preparar esse vídeo pra trazer aqui pro canal. E eu quero saber, me coloca aqui nos comentários, se essa é uma informação que você também não sabia ou se você já troca seus travesseiros aí a cada dois anos. Me conta aqui! E se você ficou interessada em adquirir uma belezura dessa aqui pra garantir uma boa noite de sono, eu vou deixar aqui no box de informações o link pra você ir direto lá no site da One Sleep e comprar o seu travesseiro Snow. Ah, e aproveita pra usar o meu cupom de desconto. Tá tudo aqui embaixo do box de informações. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, aproveita pra se inscrever no canal, ativar as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que saem por aqui sobre o universo feminino da mulher madura. Curte esse vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!